Alimente-se, concentre-se, prepare-se, corrija-se, vigeie-se, abandone-se, controle-se, ignore-se Curta-se, emocione-se, ajoelhe-se, ame-se, divirta-se, alegre-se, agregue-se, espalhe-se Foi consumado, crucificado, humilhado, subjugado, chicoteado, ensanguentado, esbofeteado, marginalizado Mio te ato Mio te ato Mio te ato Mio te ato Palavras decoradas, poemas sem sentido, homens perdidos que aderam o próprio vício Solidez, escassez, uma pá de vez, Deus foi com vocês Se não bastasse sobre a sua face Mas um covarde libera o seu disfarce Anulhe-se, conforme-se, domine-se, concentre-se, complete-se, cuide-se, construa-se, humilhe-se, comporte-se, conserte-se, dedique-se, oriente-se, anulhe-se, divida-se, sustente-se, abaixone-se 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 Show me sim